E se você estivesse numa posição já consolidada de sua vida, que você pudesse olhar para algum evento e para aqueles seus desafetos do passado de modo crítico? Teodorico Raposo, na obra A Relíquia de Eça de Queiroz, tem essa oportunidade. Já do alto da sua vida, toda ela muito bem resolvida, olha para o passado e critica, analisando as hipocrisias sociais, os comportamentos crédulos e o atraso de Portugal do século XIX. Fiquem comigo e vamos falar um pouquinho mais sobre essa obra. Sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. É com esses dizeres que Eça de Queiroz inicia a sua obra Relíquia, construída durante um movimento chamado de realismo, essa narrativa, ao gosto de Eça de Queiroz, vai fazer uma análise profunda sobre os atrasos e as descontinuidades de Portugal, que estava em completo descompasso em relação às outras nações europeias que davam longos e largos passos em direção ao futuro da industrialização e do avanço científico. Quando Eça observa os comportamentos na Lisboa daquele tempo, a capital do país, ele vê como a religiosidade, a credulidade e o atraso são tão marcantes naquela sociedade. Ele se vale de todas as técnicas que o realismo oferecia, de descrição, de observação crítica pautada na análise. Então ele vai construir uma narrativa profunda, irônica e crítica de toda a sociedade portuguesa daquele período. Prefácio. Decidi compor nos vagares desse verão, na minha quinta do mosteiro antigo solar dos condes de Lindoso, as memórias da minha vida, que nesse século tão consumido pelas incertezas da inteligência e tão angustiado pelos tormentos do dinheiro, encerra, penso eu e pensa meu cunhado Crispim, uma lição lúcida e forte. Dividida em três partes, a obra Relíquia é construída pelo nosso narrador personagem Teodorico Raposo, que no alto de sua vida já consolidada, olha para o seu passado e percebe duas situações importantes. A primeira, que ele quer contribuir, supostamente, com os leitores, com a sua indicação, o seu auxílio de uma consciência que ele teve. E a segunda, corrigir um evento que foi erroneamente descrito numa obra, que, supostamente, ele fez parte. Para tanto, ele divide o seu texto em três momentos. A primeira parte desse texto é uma espécie de suas origens, a sua construção original, de onde ele vem e tudo mais, até o evento mais importante, que é a sua viagem. Posteriormente, nós temos o relato de um acontecimento no entorno dessa viagem, etc., até que nós temos uma conclusão interessante deste texto. Teodorico Raposo é filho de um homem que é filho de um padre, ou seja, ele é neto de um padre, o que já é uma origem esquisita no século XIX, principalmente porque padres não casavam, e também de uma mulher da elite, descendente do comendador Godinho. Ela morre no parto, ele é criado pelo pai, quando ele tem de sete para oito anos o pai vem a falecer de causas naturais e ele vai ser cuidado pela tia. A tia, a dona patrocínio, é uma típica carola portuguesa moralista, que é muito rica porque ela herdou todo o dinheiro do comendador e que ela obriga o menino a se enquadrar na lógica religiosa. O menino, então, descobre desde muito jovem a negar suas essências e seus instintos. Então ele tem uma vida dupla. Vai ser assim, então, durante todo o ensino fundamental, até o ensino básico como um todo, e na universidade. Até que chega o momento em que ele é indicado para fazer uma viagem até a Terra Santa, até Jerusalém, para louvar e trazer relíquias para sua tia. No caminho, ele encontra Tópsius, que é um especialista, uma espécie de estudioso da Bíblia, alemão, e Tópsius vai ser o acompanhante dele durante a viagem. É este Tópsius, inclusive, que escreve Jerusalém, passeada e descrita, que vai ser uma obra que vai ser corrigida pelo Teodorico com este texto. Na viagem, ele tenta encontrar amantes, mulheres, desejo físico é o que impera. Então ele não tem nenhuma perspectiva religiosa. A primeira que ele consegue é Miss Mary, uma luveira em Alexandria, no Egito, e ele tem um torre do caso e ela dá para ele um presente num papel pardo, ela coloca as suas roupas de baixo, o seu hobby de chambre, e um cartãozinho para ele de presente. Ele vai até a região da Palestina, buscar outras pessoas, outras mulheres, chega até a ir a um prostíbulo, mas ele não encontra ninguém ali que o satisfaça. Se interessa por uma mulher no navio, uma filha de um escocês, entretanto, nada acontece que não uma surra que ele leva do pai da moça. Quando ele chega em Jerusalém, ele não se interessa pelas igrejas, pelos eventos religiosos, ele fabrica alguns itens supostamente religiosos, como uma coroa de espinhos que ele inventou, e outras peças mais. E no meio da noite, ele tem um sonho, ninguém sabe se um sonho ou se um delírio, e ele se encontra no período de Cristo, ou seja, na época do ano 33, quando Cristo é crucificado, e ele percebe todo o engodo, o plano dos seguidores de Cristo de mentir nessa construção. Quando ele acorda, já no tempo presente, mais cético do que já era, ele acaba posteriormente por voltar para Portugal, e ele troca os embrulhos sem querer. Ele oferece o embrulho que havia o cartão e a roupa de baixo de Miss Mary, e o bilhetinho, ao meu portuguesinho potente, pelo muito que gozamos, M&M, de Miss Mary. E a Titi o expulsa de casa. Ele vai para a Rua da Amargura, e só tem alguns itens que ele inventou. Aqueles itens, aquelas relíquias que ele fabricou. Ele vende, ganha um dinheiro com isso, mas não muito. E então ele decide, quando está completamente só, que ele nunca mais mentiria. Ele reencontra Crispim, um amigo de infância, que é um homem muito rico e dono de uma empresa, começa a trabalhar como contador para ele. Acaba posteriormente se casando com a irmã de Crispim e herda parte, é claro, daquela fortuna. E nesse momento da vida, ele olha para o seu passado e resolve comunicar aos seus leitores que aprendeu alguma coisa. A lição lúcida e forte. No caso, a lição que você poderia pensar, que seria ele aprender que mentir não vale a pena, que seria positivo, numa ascensão dessa consciência, na verdade é o contrário. Ele diz que, em vez de ter dito a verdade, ele poderia afirmar a mentira com vontade, porque isso que as pessoas esperavam, isso que a Titi esperava, e ele poderia talvez estar num lugar muito melhor. Então a lição lúcida e forte que ele conclui em sua obra é de que a mentira, a hipocrisia e a credulidade imperam em Portugal. Portanto, se quiserem ter sucesso, os outros leitores, eles devem fazer exatamente a mesma coisa que ele. Portanto, uma afirmação niilista. É isso. Tratando dos aspectos estruturais da obra, nós temos a primeira questão importante, que é o foco narrativo. O narrador é um narrador em primeira pessoa, que é o próprio Teodorico Raposo, que comenta, critica, que ironiza situações. Portanto, ele é, talvez, a figura central para que nós venhamos a compreender a crítica que essa de Queiroz concebe. Ele fala do lugar social de um burguês liberal olhando para Portugal criticamente. Então, não é que o Eça esteja falando positivamente do burguês liberal, mas ele está falando, inclusive, que não só Portugal é fruto de uma hipocrisia, de uma credulidade, de um atraso, mas ele mesmo, este burguês liberal que fala, é alguém também com posições bastante questionáveis. Isso é o primeiro ponto. Além disso, nós temos uma miríade, um conjunto de personagens bastante importantes. O próprio Teodorico Raposo, a Titi, que é a Dona Maria do patrocínio, as moças, Miss Mary e Adélia, que é a primeira amante do nosso Teodorico. Nós temos tópsios como símbolo deste intelectual de Araque. Ou seja, ninguém se salva neste conjunto de personagens. Cada um deles elencando ou representando algum tipo de crítica que o Eça de Queiroz observa. A Titi com essa religião, e a perspectiva, por exemplo, super questionável de suas posições moralistas. O próprio Teodorico, que é um homem regido pelos instintos, mas um hipócrita. Nós temos tópsios, que é a representação dessa ciência que não é realmente uma ciência, então ele não é um homem que de fato conhece. E a própria figura feminina, que não podemos esquecer de Adélia e Miss Mary, que são mulheres livres, entretanto, que naquelas sociedades hipócritas, o seu lugar social é um lugar social bastante questionável dado estes julgamentos morais que aquela sociedade tinha. Isso é importante que nós observemos. E a outra questão que é importante que nós guardemos é o plano temático. O nosso livro é um livro exemplar desse modelo realista, que olha criticamente para a realidade e que usa dessas descrições e dessa observação privilegiada do narrador para dizer que Portugal impera o atraso, impera o comportamento retrógrado e, portanto, as coisas devem se alterar. Isso dá conta da relíquia de Eça de Queiroz. Se inscreva no nosso canal, acesse o nosso blog e nos siga nas redes sociais. Lá tem muito mais coisas para vocês conhecerem. Tchau, tchau. Tuk, 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 tuk